A 35ª edição da festa da UV Sexta Expo Vinho mal começou e já é sucesso, não é seu Atilho? É maravilhosa né, Jundiaí merece fazer isso aí porque afinal de contas é uma cidade acolhedora, boa, moderna e tradicionalista né, nós precisamos de tradição da colônia italiana aqui em Jundiaí. Graças a Deus a família jundiaense está prestigiando a festa já desde o primeiro final de semana, a festa está linda, muita coisa legal, muita coisa diferente, muita coisa nova, bastante surpresa aí para a população. Dá para ver que a nação jundiaense é apaixonada por suas tradições, quem vem de outra cidade para Jundiaí e vai à festa nitidamente percebe isso. É o primeiro ano que eu participo desse evento, está sendo sensacional e ter a oportunidade de estar junto com a equipe da prefeitura fazendo esse evento maravilhoso que é a festa da UVA, eu achei incrível em poder participar e contribuir um pouquinho para o avanço da cidade, são eventos que trazem gente de fora e isso eu acho que é muito importante. As atrações são para toda a família, tem música, dança, artesanato do projeto Jundiaí feito à mão, vinhos e frutas direto do produtor e tem ainda um espaço infantil e sabe o que a Nicole vai fazer agora? Eu vou brincar. O Gabriel também entrou nessa onda. Eu fui lá no brinquedo, eu comi bastante e agora também ganhei um balão. E por falar em comida, tem também na festa, workshops enogastronômicos. A gente até acompanhou uma super aula de risoto de verão. Os alunos aprenderam o passo a passo de um bom risoto e no final ainda puderam degustar essa maravilha. Teve gente que repetiu, não é, Vitor? É isso aí, não pode perder a oportunidade. O que você achou da aula? Conta pra gente. Ah, muito bacana. Diferente, né? Participar assim. A gente já faz há algum tempo risoto, mas tem umas dicas bem diferentes aí que a gente aprendeu. O seu é melhor ou da Paula é melhor? Ah, o dela. Não tô nesse nível ainda não. Veio pegar um pouquinho mais de queijo, é isso? Vim porque tá uma delícia, maravilhoso. Gostei muito. Gostou do risoto? Gostei do risoto e gostei do curso também. A oportunidade que a Festa da Uva tá dando pra gente. Muito boa. Como que é pra você ensinar a Paula estar aqui no meio de todo mundo, dentro da Festa da Uva, né? Nessa carreta, falando com as pessoas sobre uma coisa que você ama. Pra mim é muito bom, é muito gratificante, porque a gente não oferece somente, mas recebe muito em troca, né? Então, é esta troca que faz muito bem o espírito. E é toda vez que eu posso, eu venho, ensino, as pessoas gostam, se interessam. Então, é isso que mantém a gente vivo. Eu também não vou ficar de fora, afinal, adoro um risoto. Ainda tá pensando o que fazer no seu domingão? Partiu Festa da Uva!